Quantos te aconselharam pra você desistir? Quantos te disseram, não deves insistir? Não vale a pena sonhar, não adianta acreditar. Quantos te disseram, teus sonhos são ilusão? Quantos te quiseram, te derrubar no chão? Não vale a pena sonhar, não adianta acreditar. Mas ouça o que eu te digo agora, sou teu pai, sou teu amigo. Sou Jesus, estou contigo, te ajudando a vencer. Minha bênção irás receber, tenha certeza que os teus sonhos vão realizar. E que ninguém vai conseguir te derrubar. Você não vai desanimar e os teus sonhos vão realizar. Porque nem tudo é ilusão, e os teus sonhos não são imaginação. Quantos te aconselharam pra você desistir? Quantos te disseram, não deves insistir? Não vale a pena sonhar. Não adianta acreditar. Quantos te aconselhar, quantos te aconselhar. Quantos te disseram, teus sonhos são ilusão? Quantos te disseram, te derrubar no chão? Não vale a pena sonhar. Mas ouça o que eu te digo agora, sou teu pai, sou teu amigo. Sou Jesus, estou contigo, te ajudando a vencer. Minha bênção irás receber, tenha certeza que os teus sonhos vão realizar. E que ninguém vai conseguir te derrubar. Você não vai desanimar e os teus sonhos vão realizar. Porque nem tudo é ilusão e os teus sonhos não são imaginação. Você não vai desanimar e os teus sonhos vão realizar. Porque nem tudo é ilusão e os teus sonhos não são imaginação. E os teus sonhos não são imaginação.